não é bonita, tem de bonita, tem de bom de boca, viu bicho, nossa senhora e nem de comida, brincadeira, vou colocar isso não mas enfim, vai pra festa hoje também ou vai ficar em casa, você deve ficar em casa, viu, ficar artigo é você também por que? nós dois em casa e aí, tubarão, cadê a regulagem? o que você vai arrumar aí, moleque? depilar o buço o que? buço entendi não sei se isso vai dar certo não é isso aí, cola, já era e puxa eu não usei isso aqui vai lá, vai ver olha o cabelo do rosto olha o cabelo da cabeça vai descarregar a câmera, puxa um logo vamos ver se dói não tem que tirar a câmera tem que esquentar ela, né? pega o ferro quente ali vai passar só a língua olha quem chegou, gente já chega com preguiça vem agarrado ei, doce tá, viu? o que o calor faz com a pessoa, viu? tá quente aí, galera? aqui tá cozinhando, viu, doce eu acho que não era assim que eu usei, você não tá pregando tá não? ai! porra você não falou que não tava pregando? mas não sei se tá no cano ei, ô rana, você gasta ei não, acho que eu não vou comer olha o gato, que merda é essa? que merda é essa? que merda é essa? o que que fala? hummm a gente já tá fazendo um sopão pra nós hummm então, um cecilote lá, né? um cecilote lá, né? dois ficou na responsa do suco será que vai... tá bom esse suco aí? tá gostoso? corralo? é segura não acho que tá bom não tá bom, velho tá doido já que bota aí é que vai gostar da parte aí hummm ó só mistura agora já bateu já já era pronto erram ficou mais fritinho mesmo esses outros ai a hora boa que fala, doce você nem gosta, né? a hora boa que fala alguns momentos depois vambora, filho meu deus menina vou salvar Vim Donor Félia veio trazer a gente vou voltar com os carros que a gente vai beber, né? ai vambora pra festa você quer doce? você tem que andar devagar porque o meu salto é alto haha, tá dando a mão vambora, chegamos deu certo? e ai, deu tudo certo galera? entrei ai que eu sou cagulosa tem que andar devagar pro meu salto vambora, bebê que que foi doida eu vou comer pode comer 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 quer dividir comigo que é da mãe essa aqui é uma amiga de verdade a outra não falou assim se viram quase matou a menina do coração e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que foi novo e aí você corre mata no dia seguinte agora já são quase quatro horas da tarde a gente acordou estamos estamos bem estamos vivos graças a deus já acordei com a honra fazendo comida gente sei raro mas acontece mas ela representa mentira direto ela cozinhando aqui nos vídeos diz ela que vai fazer uma carne moída para a gente comer com um pãozinho fazer um pãozinho com carne moída é um cafezinho na face nem bebe né não é isso eu vou falar também também gente hoje é sábado ontem a gente foi para a festa primeiro dia da cidade hoje é sábado agora vai ter o segundo segundo dia de festa que eu acho que vai ser o melhor e amanhã domingo também tem festa então vamos comer para a gente ficar forte para a gente ficar bem para poder curtir o rolê fala o que é isso isso aqui é porque está estragando deixa eu ver não é não é isso aí será que é que mofo moça isso aqui não é não natal quando sei lá deixa aí pergunta minha velha depois talvez isso aí seja do feijão mesmo não e ontem essa geladeira ficou desligado dia todo lembra porque caiu energia mano e ficamos sem sem negócio aí foi voltar de noite nossa esse coraçãozinho tá na cara que vai ficar gostoso em 12 12 você tá aí você tá agredindo a moda tá dando talentinha e aí dormiu bem eu não dormi nada dormiu não eu fui lá para outro quarto dormi lá eu só vim para cá de manhã ué nem vi quando a menina estava arrumando ó o caouti vi dormindo aí você veio cedo né hum tá bom vamos almoçar vamos almoçar o seu ano que fez o rango vamos pegar um rango agora quatro horas da tarde e é sobre o menino tá vindo para cá também o elvis e o outro brother nosso para nós para a festa juntos a gente tem que mostrar o resultado o gato desculpa nem foi mal não viu sei não desculpa olha arrozinho com queijo já viu isso dos representando coraçãozinho ok carne moída tá quase com medo está com fomezinha já tem mais ele aí pratinho dela humm mais tarde cadê gente foca olha isso para começar já o vídeo novo pãozinho com carne eu vou até comer meus dois pão logo porque a doce já tá no quinto ela acabar com menos do também né bonita que tem de bonita tem de bom de boca viu bicho nossa senhora e nem de comida brincadeira vou colocar isso meu irmão mas enfim vai para festa hoje também vai ficar em casa de ficar em casa viu ficar artigo é e você também por quê nós dois em casa humm aí tá o perigo viu aí tá o perigo e aí e aí gente e acabou ele não fala com um colado e outro sem colar e pelo amor de de Deus tô esperando voltar a chover gente só pode aproveita que a gente hoje pode derrame tem que conferir isso na edição agora imagina se passa batido galera vai dizer que vai arrastar aqui se hoje para a roça eu revoado não é bom então vem cheirão e aí o 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 Será que bateu isso? Já dancia, dancia, dancia O que você acha, Loura? Não foge não, não foge não, tá fugindo O que você acha que ele não bateu? Tá loucão, velho Só resenha, velho Mais um beijo, mais um beijo Vambora, fi Amanhã, brota Galera, cheguei em casa, vou dormir Porque, pô Nossa Senhora Nem falo pra vocês, vou fechar a porteira aqui Amanhã a gente volta aí pra continuar esse vlog Porque o bagulho tá doido Mas avisou que o caçou de maior cor do tempo Nossa Senhora, o Deus Isso passou mal Isso passou mal Ai, agora sim Ai Tchau 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 Tem que ter a senha A senha e eu não quero acordar agora eu quero pegar meu celular aqui bom dia a galera uma moto de Mateus nada nada uma meiota que que vocês acha nunca deu um rolê será que vai ser hoje eu ia achar para ligar a bichinha não tá aqui se ele já tivesse deixado achando aqui rapaz o bicho deve ser boa no grau mesmo tá hoje nós vamos dar uma testada mesmo galera escuta o sol pega a visão será que são grauzinho a visão da bicha sei lá doido já pensou daqui um dia eu te ligando aí ó qual que você escolhe o iphone 15 pro max ou 8 mil reais na sua conta galera é o seguinte por apenas dois centavos você concorre a esse iphone 15 pro max ou oito mil reais o picos quando bater 100% sorteio é feito pela loteria federal e o ganhador escolhe galera além disso tem quatro bilhetes premiados disponíveis para vocês ainda achou ganhou achou o bilhete 100 mil 500 reais achou o bilhete 300 mil mais 500 reais achou o bilhete 500 mil é mil reais achou o bilhete 333 mil 333 é mais 200 reais será que eu vou vencer na vida faça uma fézinha de vocês assim que bater 100% a gente vai tá sorteando tô sempre aqui falando pra vocês nos vídeos participe a fézinha dois centavinhos você tá participando de todos esses prêmios clica no link vai no site é fácil de participar anda logo além disso tá rolando uma ação de uma brói 160 ou 15 mil reais no seu pix galera lá tem três bilhetes disponíveis achou 250 mil é 500 reais no seu pix achou o 300 mil é mil reais no seu pix mil reais no seu pix achou o 400 mil é mil reais no seu pix também últimos 29% da ação da bróis já imaginou te ligando aí falando que você ganhou uma moto cara por centavinhos é seis centavos por bilhete na ação da bróis galera o dinheirinho da cervejinha fézinha é um dinheiro que você gasta a toa os troquinhos de moeda aquele restinho que tá lá na sua conta no pix que centavinho lá faz a fézinha de vocês aí anda logo já pensou você escolher a moto chegar aí na sua cidade no seu bairro te entregando essa moto criando aquele conteúdo foda aqui pro canal também e é isso galera faço a fézinha de vocês duas ações rolando bateu 100% a gente sorteia qualquer local do brasil você pode estar participando e obrigado por você que acompanhou esse vídeo até o final tamo junto valeu tchau obrigado eu fui e amanhã tem mais em e 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